E fala galera, tudo beleza com vocês? Estou gravando esse vídeo aqui para falar quais são as melhores armas do Call of Duty Warzone Também serve para você que tem um jogo completo, eu já não tenho um jogo completo porque eu não tenho um jogo completo, entendeu? Tá, vocês entenderam, então eu vou mostrar as melhores armas aqui de cada classe, mas lembrando que são as armas principais Eu não vou falar das secundárias porque senão o vídeo fica muito grande, isso já é assunto para outro vídeo também Então já deixa o like, se inscreva e bora para o vídeo Vamos aqui em armas, editar armamento Primeiro vamos começar com fuzil de assalto Então, tem muita opção aqui, muita mesmo, tem bastante, 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 bastante Então, para você que é iniciante no jogo, eu sempre recomendo a M4A1, sempre E vocês podem ver aqui que eu posso falar dela, eu estou no nível 55 com ela, eu tenho muita experiência com ela em vários jogos Mas claro que esse jogo daqui é diferente dos outros E, seguindo o mesmo bagulho, ela é boa pra caramba a M4, M4A1 E, como eu falei, ela é um fuzil muito bom para iniciantes E também tem outros aqui, como a FAO, que é um reflet brasileiro, né, do exército brasileiro Que também é muito bom, só que ela não é automática, ela é de 3 tiros, entendeu? Por isso que eu prefiro a M4A1 E também temos outra excelente, que é a M13 Por que a M13? Para mim, a M13, ela tem um DPS muito alto E DPS é dano por segundo Ela é muito rápida, e fora que ela dá um dano desgranhento no cara que você está tirando, entendeu? Mas, essas duas que eu falei, M4 e M13, não são as melhores Porque tem uma melhor ainda, que é a RAM 7 Eu não tenho ela ainda, mas eu estou fazendo desafios, mas ainda não tenho nenhum feito Por que ela? Porque ela tem a cadência, uma das maiores cadências aqui dessa classe E fora que ela tem um DPS, é o maior DPS do jogo, entendeu? Ela é muito rápida, enquanto ela tira muito dano Você mata o cara rapidinho, entendeu? E ela é... Para mim, eu considero ela uma SMT Que é uma submetralhadora Muito parecida, só que é um fuzil E, de resto, é tudo meio ruim, entendeu? Mas também temos uma daorinha daí, que é a Grau 5.56 Que você adquire ela no passe de batalha Olha aqui, ó Deixa eu ver o que você achou ela Aqui Ela é uma arma grátis Muito bom Para os iniciantes Ela é na categoria 15 E agora, bora falar sobre os outros armamentos Que são as SMT Então Tem muita arma aqui Muita, muita, muita Se você quer uma arma rápida Mas... Uma arma rápida para curta distância É a P nojenta Ou melhor, P noventa Eu falo P nojenta, mas é de graça É P noventa Porque ela é uma arma muito boa Ela tira muito dano do cara Mas, claro, se for de perto Se você for trocar tiro com o maluco A média ou a longa distância, você está ferrado Ela é muito boa também É... E depois da P... P-19 Bison Para mim veio a MP5 Porque ela é basicamente para mim um fuzil de assalto Só que ela tem um alcance reduzido Se você conseguir aumentar o alcance dela com cano Ou esses negócios Você vai conseguir ter uma excelente arma Entendeu? E também eu tenho um arsenal dela Que eles estavam dando de graça há pouco tempo ali na loja E eu não sei se eles estão dando ainda É um arsenal que eles foram Mas é, na real, uma... Essa arma daqui, só que bem modificada, entendeu? Bem melhor E tá aqui, ela, ó Ela é modificada Vocês podem ver que alcance De mil e um pouco E a cadência e a mobilidade ficou maior Então Eu prefiro essa MP5 aqui Porque eles estão mudando de graça na loja Mas com alguns reparos que você der nela em cano Esses negócios O alcance dela vai aumentar E você vai considerar ela como um fuzil de assalto Porque ela, sim Parece muito como um fuzil de assalto A MP5 E agora vamos aqui para a classe das escopetas Então Tem muita escopeta aqui também Mas Poucas são boas Entendeu? Eu gosto dessa modelo 680 E também ela tem Um bagulho aqui muito da hora Deixa eu clicar aqui nela, ó É... Munição Ela tem um bagulho que você coloca Que é um projeto de... É... De bafo de dragão E como funciona? É... Bafo de dragão Como vocês ouviram É algo que solta fogo Entendeu? Então A munição dela Vai cuspir um jato de fogo Entendeu? Quando você atirar com ela E claro Se o inimigo vai pegar fogo Vai tirar mais dano dele E claro Ele vai morrer apenas Com um a dois tiros É bem rápido de matar E... Para mim a segunda aqui é A 725 Também é excelente E gente Vocês me desculpem muito Por esses cachorros Entendeu? Aqui é a 725 E também temos a escopeta R90 Também é muito boa Sério mesmo Muito boa essas armas Mas para mim a melhor aqui É a modelo 680 Segundo 725 E escopeta R90 Aí vocês devem estar perguntando Por que eu não fui falar Dessa origem dos escopetas E aquela VLK ROG Porque para mim São armas horríveis Não compensa você utilizar Ela não compensa Fazer o desafio da ROG Porque Você vai se arrepender Não são armas boas E confia MTS Cara Também aqui tem muita arma Eu sempre desbloqueio Essas daqui Porque eu Eu não gosto de ficar Fazendo missão Assim Mas aqui ó Essa PKM É muito boa também Essa SA87 Pra mim Ela deve ser um fuzil de assalto Porque Ela parece muito Fuzil de assalto Eu tenho ela No nível 13 Mas Pretendo pular ela mais E gente Eu não vou ter coisa aqui não Pra mim a melhor Arma aqui mesmo Dessa classe É a M91 Sério mesmo Ela também está No passe de batalha A Crepúsculo Ela vem toda upada Com mira térmica Tudo Sério mesmo É muito boa essa arma E segundo A SA87 Que pra mim é um fuzil de assalto Só que Só que está na classe de MTS Eu não entendi muita coisa Mas beleza Fuzil de atirador Então Temos duas armas excelentes aqui A K98K Que pra mim Diversa é um fuzil de precisão Mas é um de atirador E tem a besta A besta Compensa sim Fazer esses desafios Ela é muito boa Ela mata com um tiro só Excelente arma Gente Recomendo E Pra mim é que a melhor Dessa classe É a K98K Muito boa essa arma Em qualquer jogo Tipo PUBG Ela sempre era a melhor arma E Nesse jogo daqui Ela também não saiu De ser a melhor Então Compensa vocês fazerem Os desafios dela É Aumentar o nível Que vocês vão ter Muito mais coisas Miras e tais coisas Aí nela E K98K Na classe de fuzil De atirador É Fuzil de precisão Temos Muita Pouca arma aqui A DRAGONOV É uma merda É uma merda Com certeza HDR Então Ela é muito boa Muito Muito boa Mesmo Gente Mas A melhor Dessa classe Daqui Que sai É a AX50 Sério mesmo Não tem comparação A AX50 É a melhor Sniper do jogo Fora que ela tem O maior Dano Do jogo Em snipers Considera Considera Esse fuzil De assalt E fuzil De precisão Ela é melhor Ela Tem Tudo 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 Melhor Do que as outras AX50 Tudo Só que Ela é Aquele fuzil Que você dá um tiro E tem que puxar A alavanca Entendeu Já a Dragon 9 Você Só fica apertando Várias vezes O gatilho Que vai dando um tiro Só que ela tem Um recuo Muito alto E agora Vamos passar aqui Pro corpo a corpo Que só tem Essa arma Daí Que na real Não é uma arma É um escudo E gente Sério mesmo Se você usa Isso daqui Você é Mangoloide É Sério mesmo Eu não gosto De De corpo a corpo Esse escudo Daqui Que vocês podem ver Não tem nada Pra colocar nele Só tem Essas bobeirinhas Aqui Pra você Enfeitar o seu escudo Mas sério mesmo Não é bom Esses escudos Protege Protege sim Mas Você não vai ficar Num trocação De tiro Com escudo Entendeu Vamos pensar um pouco Mas claro Eu coloquei Eu sempre mudo De opinião Mas sério mesmo Não compensa Confia E gente Esse foi o vídeo Ele é bem demoradinho Mas É pra mostrar Mesmo As melhores Armas De cada Classe Falei Resumido Se vocês Acharam que eu não Resumi direito Eu resumo No próximo vídeo E talvez o próximo Seja de melhores Armas secundárias Então tamo junto Galerinha E falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti